Fala galera do YouTube, hoje eu vou fazer um vídeo diferente aí rapaz O vídeo do Iracel O burro do Bado, esse aqui é o Bado E esse aqui é o burro do Bado Ninguém conhece burro inteligente não né, esse aí é um O Bado conversa com ele e ele obedece Vamos ver se ele vai obedecer ele hoje Só conversando Vai trelar ele Bado Depois que você trelar ele aí Bado Aí você chama ele do lã de lá pra ver se ele vai lá É pra pagar quentinho É pra pagar quentinho dele, comiou quentinho agora ali Vai engatar a carreta na quinta roda ali agora Esse aqui é o filho do Bado, o Biro Biro Olha o Biro Biro ali O outro ali, o apelido do Woodson eu não sei não Zoiudo Hein? Zoiudo Olha o Biro Biro que falou aí, que é zoiudo Vai funcionar aí pra fazear pra soltar o freio Bado? Vai funcionar aí pra fazear Senão não sai de jeito nenhum Pachorro pai Pachorro Pachorro doido Olha lá tá a turma animada, olha lá O Nélio no carguinho dele, diz ele que esse caminhão dele é bom né, diz ele Olha lá tá o Júnior lá, Marreco Marreco com cigarro na mão, olha lá Acabou Marreco? Olha lá o cigarro na mão Vai passar uma vassoura dentro de trás Não rapaz Fica frio rapaz Olha ele sentou no chão, olha lá Vou ver daqui a pouco o rapaz Manobrar aí sem Sem usar a corda, sem usar nada Só no comando de voz né Bado Aí ó Cuidado aí Birubiro, cuidado Birubiro Olha lá Manobre ainda ó Aí ô Kiracel, aí ô Kiracel Desviou de mim aí ó Desviou de mim Ele abre igual a carreta mesmo Olha lá ó Aê, dando uma carreta aí ó Vira, 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 vira Virando aí ó Aí Viu não, esse tal de racia aí eu obedeço mesmo hein Só no comando de voz aí ó Andando nefasta ó Esse é o burro do Bado ó Agora pô, pra garagem vai fora né Pra ele voltar pra casa, pro lugar dele é bom demais Vai 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 Agora ele vai pra garagem dele ó Pra garagem vai fora Olha lá Vai estacionar agora lá Aí ó Vai manetar ela não? Se ele descer o moço vai puxar manete não? Agora não, agora não, agora não tem que sair Não tem que sair É só pra É só pra fazer um teste né É não, tem que sair agora Rapaz, legal Hein Bado Legal de manhã cedo quando você traz ele pra trabalhar Como é que ele chega aqui? Agora ele chega mancando Chega mancando desanimado rapaz Até ali na fina esquina chega vai mancando Depois dali pra lá Não tem jeito A hora de ir embora ele vai Não, sai fora rapaz A hora de ir embora rapaz O Iracel sai igual um garotão rapaz Até com o peito estufado ó Aí ó Aí ó Aí ó Bora Bora Caminhão aqui? Não não Ele tá querendo voltar pra postacionar minha Quem sabe que ele vai trabalhar Agora ele vai ó Beleza galera Fechando aí Vamos ver lá o que o Que o Marreco tá arrumando ali Com o Nelly O Marreco tá fazendo a parte elétrica ali na O traseiro do carguinho aí ó Aí ó O proprietário aí do maquinário aí ó Ó o Marreco aí ó Dizem que vai colocar a senha dele ali ó E já verrujou tudo por dentro da janela Já Tem jeito material de hoje em dia É muito fraco né rapaz Fraco demais Aí gente O caminhãozinho é avaliado aí no valor de 25 mil reais mais ou menos né Nelly? Isso aí né Quem tiver interesse tá aí Quem tiver interesse de 25 mil Tá aí Se for mais com a pneusada ruim assim deve valer menos né Menos um carro A gente conversa né É né Tem um chorinho tem Tem um chorinho Uns 18 mil na mão Leva 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 Tem ar-condicionado Tem Tem Tá gelando hein Tá gelando Tá gelando Aí ó O carguinho do rapaz aí ó Aí tem talento hein Quem gosta O Marreco tá aí ó Vai funcionar Marreco? Ou vai pegar fogo? Não Mas direto funciona mesmo aí Beleza galera Vou fechar o vídeo aí Com o Russão na capa aí ó Tamo junto aí O melhor do Rio né O melhor que tá tendo gente Não existe não Valeu galera